Quarta-feira, 8h45 da manhã, Codó ajeitando as coisas aqui, tá com sono ou Codó? Não, tranquilo. Tá de boa? Até 3h da manhã hoje? Até 2h hoje. Olha o Jãozinho aí. Quantos anos tu tem? 18. Quantos anos tu tem, Jão? 18, cara. Olha aqui, Jão. Quantos anos, Jão? 18, 18. Tá, agora na identidade verdadeira. 18? Tem uma prova, tem uma prova. No cartório que pegou fogo lá da Maranhão? Não, não, não. É uma precisa não? Não, mostra aí. Não, não, os caras ficam zoando. Olha aí, olha aí. Tá, mas esse aqui é do cartório que pegou fogo, nunca vi uma identidade assim. Olha aí, é uma nova. Nunca vi uma identidade assim. Eu também tenho 18 anos. Animado pra treinar? Sempre, sempre. 8 horas. Vamos embora, vamos nessa. Ganhar o dia. Bora, finalizamos a academia. Bora, bora pro campo. Mais o tônicozinho aqui porque o calor tá quente. E aí, doutor? Tá uma cafeína pra dentro que o sol tá... Tá pesado, bom pra dar aquela acordada. Não é não, Jão? Lógico. Dá aquela ligada. Tá aceso pro treino. Vamos embora. Cheio de protetor na cara aí já. O sol tá... Inclusive, as marcas aí que quiserem me patrocinar, tá aceitando. Porque o que a gente usa de protetor aqui em Goiânia não é pouco não. O sol aqui tem um sol pra cada um. Então, se você é revendedor aí... É... Algum... Algum repreendimento de marca de protetor solar, eu tô aceitando, hein? Mandei pra nós que a gente faz uma parceria. Circuito montado lá já. Bora. Começar o nosso dia. Começar o nosso treino. E vocês vão vir comigo. Vambora. Vamos treinar junto aí, rapaziada. Bora. Aí, Nono. O filme vai sair hoje, hein? Vai. Não fiz a barba, mas tudo bem. Minha beleza não muda muito. Tem piada? Tem piada ou não tem? Não, hoje não tem piada não. Não. Hoje é trabalho sério e vambora, né? Tem piada que não tiver mais gente aqui. A gente vai dar piada pra descontrair o clima, tá bom? É isso aí. Então, hoje fica sem piada. Vamos trabalhar aqui. Ganhar o dia. Mais um dia. Graças a Deus. Vamos lá. Bora pra cima, né? E aí, amigão? Bom dia, amigo. Esse aqui é meu parceiro, é um amigão. Prazer. Muito grande. Mais um dia compartilhar esse gramado junto com você, com nossos companheiros. Viu? Vamos que vamos. Não fala mentira. Não conta mentira, velho. Outra mentira? Somos amigos, amigão. Vamos lá. Vamos caminhão. Vamos lá. Corre pra dentro da corrida. É uma pisorinha. Ótima. Olha aí. Foi? Tem, 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 foi? bem reto vamos só por aqui assim agora bem reto bem reto isso Isso. Bem reto. Bem reto. Cunho aqui, atrás da hasteira. Não é entrada não? Não. Isso aqui não. Coelho. Bem, fiquei. Estou bem. Desceu. Bem reto. Fiquei. Lá no chão. Isso aqui. Chão. Vem forte. Não cai não, valeu. Chão. Foi. Aí, completou. Subiu. Boa, Luan. Foi. Vai embora. Subiu. Boa, Luan. Boa. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Ó o pé. Vai embora. Ó o pé. Vem reto. Boa Luan, boa Luan Joga uma, joga essa Boa Luan Sua excelente Vai embora, vai embora Tô em casa assistindo o Pantanal, acaba rapidinho Aí o treino de goleiro Bora com o William Bonner Bora com o William Bonner, dá uma boa noite E aí Nonô, fala uma piada aí Nonô Muito bom, presta atenção, vai ter a última parte com você ali no jogo, ali no gol Entendeu? Que não acabou não, Pantanal é Pantanal, aqui é treino Pantanal que é bom de assistir, acaba rapidinho Vai embora Vai embora Vai embora, vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Boa Luan, vai embora Vamos lá, vamos lá. 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 Ó, o João é do sub-20, tá aí treinando com a gente de vez em quando, sabe que não é mole. Fizemos a academia lá, estamos fazendo transferência aqui agora, mas o bicho pega. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, voltou pro meio, voltou pro meio. Que maravilha, voltou, voltou, pegou. Foi, correu. Eu gosto de atrapalhando meu vídeo aí, ó. Rapaziada, vocês viram o quanto eu tô sofrendo, né? Se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreve, pelo amor de Deus. Deixa o like aí, deixa o like aí, se gostou, dá uma moral pros meus companheiros aí, pro Nonô, pro Guaxi, pro abrigão Marcos aí, pro Joãozinho, que não é fácil. Se inscreve aí no canal, deixa o seu comentário, ativa as notificações aí pra receber todo o material que a gente vem postando aí. Bora. Olha a testinha dele lá, ó. É rapaziada, finalizamos aqui nossa atividade hoje, bem treinado. Rapaziada aí, cansada. Ó o Joãozinho, o Joãozinho tá morto. Morto. O que que ele tá, Marcão? Ah, o Joãozinho tá, já tá desligando, tá em tela azul já. Nonô, viu, viu estrelinha, viu estrelinha hoje? Viu estrelinha, coitado, a perna tava... É, pra ver que é fina, mas você viu a perna bem grossa, coitado. Ô, Guaxi, pega o suplemento dele lá, Guaxi. Acho que vou dar um prato de arroz e feijão pra ele, pra gente tá precisando. Valeu, rapaziada. Obrigado por acompanhar aí, e dando sempre aquela moral aí, né? Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, ativa as notificações, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, arroba Lompoli, e vambora. Dá moral pra rapaziada aí também, que eles são fera. Tamo junto, é nóis.